80 veículos que foram apreendidos pela Polícia Civil foram retirados de pátios de delegacias e também da regional aqui de Anápolis. Para saber qual o destino desses veículos, vamos conversar agora com o delegado regional de Anápolis, Vander Coelho. Delegado, qual o motivo dessa operação e desse recolhimento de veículos? Na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande em relação à destinação desses bens. Esses são veículos que já foram de investigações concluídas e deveriam ter sido remetidos ao Poder Judiciário juntamente com os inquéritos policiais. Considerando que lá também não existe local para essa custódia, nós normalmente mantemos esse carro aqui. E aí agora foi estabelecido esse termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública para alienação antecipada desses bens. Então agora, fruto de uma decisão exarada pela Comissão de Leilões do TJGO, foi autorizado a retirada desses veículos, que serão todos leiloados e esses valores são voltados para um fundo do Tribunal de Justiça e depositados em contas judiciais também, para que posteriormente sejam destinados ao que for decidido ao fim do processo. Esses veículos foram retirados de delegacias aqui de Anápolis e do pátio da regional e destinados para onde? Agora que eles foram retirados, eles vão ser submetidos a leilão. Parte desses veículos foram avaliados por um oficial de justiça como sendo inservíveis para o retorno à circulação, então serão destruídos e utilizados como material para reciclagem ou metal. Outros deles serão utilizados como retirada de peça e alguns ainda serão utilizados também para o retorno à circulação, quando arrematados por alguma pessoa. Esses veículos são frutos de que tipos de infrações e operações da polícia, doutor? Boa parte deles são relacionados ao tráfico de entorpecentes, outros possuem adulterações em chassi, foram apreendidos após serem capturados com eventuais receptadores ou até mesmo fruto de negociações infrutíferas. Ao ser transferidos, nós percebemos essa adulteração e o veículo tem que ser apreendido. Então são de origens diversas. Na verdade, eles estão apreendidos pela Polícia Civil e precisam de um destino. É uma quantidade muito grande, nós não temos pátio suficiente para poder manter esses veículos na nossa custódia e aí essa parceria é muito importante para esvaziar os pátios da Polícia Civil.